Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Praça Honorato Borges A partir das 19 horas Convide seus familiares Seus amigos Para participar junto com a gente Nessa festa maravilhosa, gostosa Que a gente vai fazer de carnaval para vocês A partir das 19 horas Na Praça Honorato Borges E um abraço muito gostoso Ao Bloco Unidos da Resistência Um abraço a todos vocês Tchau gente, valeu patrocínio